É assim mesmo, tem uma foia bem pra cima mesmo O papo é só o peça assim Marcos, vem cá um monte aqui, ó Barreira, barreira, barreira Barreira, barreira, barreira Barreira, barreira Barreira, barreira 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 A gente tem que ver com a linha da barreira Aqui ó Sai daí, ô filho Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Que é feito, hein Nhi Ha 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 E aí E aí E aí E aí E aí